Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e eu tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez, mais um episódio da nossa série querida que vocês amam, Play Who You Verse. Basicamente, a série consiste em jogar de Survivor e o killer que eu enfrentar, na próxima partida eu vou ter que ir com o killer que eu enfrentei, com o mesmo build dele, até mesmo skin se der, mesmo mapa, então... É isso, eu tenho que enfrentar o killer, jogo a partida normal e tal, e aí depois eu imito tudo o que o killer tava usando na próxima partida, tá ligado? E dessa vez eu peguei um... é, cês vão saber aí, não vou dar spoiler não, mas pelo título cês já devem imaginar que... Que spoiler, o título tá lá! Ah, pelo amor de Deus! Joguei contra o Landerface e, meu Deus... Sem comentários pro que aconteceu, mano, na moral, esse episódio tá daqueles históricos, tá muito bom, mano. A primeira partida eu gravei tem um tempo, tem uma semana atrás, então eu tava com outro cenário, tava outra coisa aqui, então só pra explicar pra vocês que tava diferente quando eu gravei, eu botei a mesma blusa aqui só pra ficar igual mesmo, mas eu gravei outro dia primeiro, a segunda eu gravei hoje, no dia que eu tô gravando, e ninguém me perguntou nada. Então, sem mais enrolações, bora pras partidas! Cadê meu microfone? Tá aqui, tamo bem, tamo bem, tamo bem, bora! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Eu não boto um pantano do remanso, de Dwightzinho de bobeira, olha lá com lanterninha tranquila, como quem não quer nada de bobeira! O que ele já tá vendo aqui é um buba! É, mano, eu fui camperado por um buba com essa mesma esquina, esse mesmo mapa esses dias na minha live, então... Eu não tô tendo uma experiência muito boa com bubas, tá ligado? Tipo assim, não tô recomendando. Pronto, agora eu já desenhei a minha morte, se eu for a face campada eu não vou poder reclamar. Por quê? Porque eu pedi por isso, né? Eu pedi por isso, irmão, tá ligado? Eu vou fazer o quê? Eu não posso arriscar dele ter bambusa, então eu tenho que ficar por aqui mesmo. Vai me dar um M1, perfeito, era isso que eu queria mesmo. Eu precisava sair urgente mesmo nessa casa ali, eu ia acabar tomando uma serrada, então... Só vazei dali, daquela pemba, pelo amor de Deus, velho. Agora vamos pegar uma palhete pra cá, caso não tenha... É, mas sempre tem, né? Aqui sempre tem falha, não tem nem como. Sabia que ele ia dar a volta. Aqui a gente consegue o stun nele. Beleza? Ele provavelmente não vai quebrar a palhete, então a gente já só sai daqui. A gente vai subir e pegar uma palhete mais safe ainda. Como ele quer fazer Blue de Luz com nós, né? Então a gente pega uma palhete super safe aqui. Beleza? Estudamos ele. Agora eu vou contornar por aqui, porque ele pode pular aquele buraco ali. Então eu não vou dar esse mole. Vou contornar por aqui. Vou vazar lá pra casa de novo. O cara ainda tá comigo, velho. Meu Jesus, eu vou ter que jogar de buba, velho. Bora, mano. Bora. Já foram dois geradores, a gente tá super bem na partida. Seguramos bem pra caralho já. Por mais que ele nos pegue agora, a gente tá bem demais, mano. Eu vou ter que descer por aqui. Vou pegar uma palhete pra cá. Aqui tem? Não, não tem. Ok. Ele ainda tá comigo, mano? Aparentemente ele ainda tá comigo. Eu vou contornar por aqui. Eu não sei onde é que ele vai estar agora, pra ser sincero com você, mano. Vou ficar aqui só olhando. Caraca, caraca. Ele tá aqui, mano. Puts, velho. Pula essa pemba, pelo amor de Deus. Eu preciso de uma palhete, mano. Ok, aqui tem palhete. Toma. Beleza, cega ele. Eu sou obrigado a quebrar a palhete. Vamos correr lá pra check agora, mano. Meu Deus do céu, esse cara, velho. Ai, eu dei esse deck sem querer. Desculpa, time. Mas eu acredito que ele vai ficar em mim, porque ele meio que me odeia um pouco. Ainda mais se eu ficar fazendo isso aqui, ó. Se eu ficar fazendo isso aqui, que ele vai vir em mim mesmo. O problema disso é que, tipo, caso ele me pegue, acabou. Eu não vou sair do gancho. Ele vai ficar me camperando aqui, cara. Ele vai pular a janela, não vai? Pulou. Vou ter que dropar a check. Obviamente ele tem bambuzão. Ele deu de cara, velho. Ele deu de cara ali, mano. Eu esperei pra poder dar o stun ali na serrinha dele, né, velho? Ok. Eu vou pular essa janela aqui agora. Na real, eu posso dar a volta por aqui. Não vou pular ainda. Ok. Eu vou pular essa aqui. Beleza. Ok. Agora eu posso seguir reto aqui. Eu posso pular essa janela aqui agora. Oh, yeah. Nem sei pra onde ele tá contornando, sincera. Ai, já era, filho. Já era. Eu não vou mais sair desse gancho. Acabou a minha vida. Não tem mais o que fazer, velho. GG pra mim, mano. Ainda vou lá pro canto do mapa, meu Jesus amado. Eu não vi por onde ele tava vindo, mano. Que bosta, velho. Acabou, velho. Eu não vou ser salvo. Qual foi, irmão? Qual foi? É o cara, mano. GG. Daqui eu não saio mais, filho. GG. Pelo menos os caras já vão estar acabando o 4G. Esse grama o 4G, basicamente, eles já vão estar acabando lá. Mas a Fang não vai nem tentar me salvar, né, mano? A Fang não vai nem tentar me salvar. Mas é bom isso aqui sendo um play rule verse. Que eu mostro pra esse buba como joga de buba. Eu vou cortar. Mas aí, eu vou cortar pra quando acontecer alguma coisa. O cara tá de insidios ainda. Nossa, eu vou ter que ir de insidios? Meu Deus, eu vou ter que ir de insidios, mano. Não é não, buba? Fala tu pra mim, buba. Como é que vai a vida aí? Tranquilinho, suaveira. Como é que tá aí, mano? E caralho? Ainda bem que eu não preciso copiar o estudo de gameplay dele, filho. Acabou que eu cortei pra onde não tá acontecendo nada, né? Mas na real, agora os caras tão vindo, ó. Mano, se ele me salvasse, seria tão incrível. Seria tão maravilhoso de incrível, de perfeito. Acabaram o genio, acabaram o genio. A gente segurou ele muito bem, mano. Mas chegou uma hora que não deu. Mas ele tem bambuso. Se ele não tivesse bambuso, eu era GG, mano. Aí daria bom pra caralho. Mas eu acho que eu vou morrer mesmo. Acho que eu não... Acho que não vão conseguir me salvar, não, velho. Que tristeza, mano. Ih, tirou no edge do cara. Tirou no edge do cara. Será que ele vai tentar fazer alguma coisa, mano? Será que ele vai tentar fazer alguma coisa? Não, ele vai embora só. Nossa, ele podia muito tentar me salvar. Seria muito legal. O máximo que vai acontecer é ele cair junto. Só que ele tá ligando a serra antes, ó. Então é impossível de me salvar. É. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu passei por isso numa live com um Leatherface com a mesma skin no mesmo mapa, velho. E eu tava, acho que, de Dwight ainda. Cê tá doido, mas... Ok, a gente ganhou o jogo pros caras, basicamente, né? A gente segurou quatro genes, depois eles já fizeram o último e foi GG, mano. Mas ok, então agora vamos ver que build que ele tava. Agitation, Incidious, Bambuzo e Noed. Ok, vamos lá, então, jogar com essa build. Só que não vamos facecam by ninguém, não. Vamos ensinar. Como que joga de boba de verdade. Bora. Bom, estamos aqui, tá bom? Então, já que, né, a gente pegou uma lenda, a lenda tava usando Incidious e Noed. Bom, vamos lá. Tamo aqui com essa build. Certo que a buildzinha que o cara tava usando aí na partida. É uma build que todos consideram bem tóxica, tá bom? Todo mundo odeia. Todo mundo odeia enfrentar a gente que tá com uma build semelhante a essa. E essa build consiste no... Agitation, tá bom? Basicamente, quando eu carrego um survival, quando eu tô com algum survival no colo, eu consigo andar 18% mais rápido, certo? E o meu rastro rota também aumenta, mas isso aí não influencia muito. A questão é que eu ando mais rápido. Por que ele tá fazendo essa build? Esse perk? Porque ele queria chegar no basement. Quanto mais rápido você anda com alguém no colo, mais longe você consegue levar. Ele queria levar eu pro basement, mas como eu tava lá no canto do mapa, não teve como. Então, ele teve que me camperar lá mesmo, então. Por isso que ele botou esse perk aí, velho. Incidious. Tá bom? Que basicamente, quando eu fico parado por 2 segundos, eu fico indetectável. Eu não tenho headlight. Eu fico sem rastro. Eu simplesmente viro um fantasma. Ninguém me ouve. Só me vê mesmo, mas ninguém me ouve. Não sabe que eu tô ali nem ferrando, tá ligado? Cês viram, né? Então, essa perk aí maravilhosa. O bamboozle, certo? Que basicamente, quando eu pulo a janela, eu pulo ela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos. E aqui o clássico Hex, no one escapes death. Basicamente, quando ativa o quinto gerador, quando as portas se energizam, eu ganho uma habilidade que eu fico mais rápido e derrubo em um hit só. Porém, esse perk aí no bobo é um bagulho muito tóxico, mano. O pessoal odeia a boba que usa isso aí. Geralmente, tu toma xingo no final da partida. Não tem como, o pessoal odeia isso aí, mano. E tô usando ele dessa vez, velho. Por quê? Porque o cara usou, né? Eu vou fazer o quê? O cara que botou, não tem culpa, entendeu? E aqui, esses dois addons aí. O addonzinho roxo e o verde. O roxo, basicamente, me dá uma stack a mais pra serra dele. Eu consigo ter quatro stacks ao invés de três pra poder ir mais longe quando eu tô lá com a serra, tá ligado? E o verde, eu não sei que merda que ele faz. Eu juro pra você, eu não sei o que ele faz, mano. Tô nem aí. Então é isso, gente. Bora pra partida. Eu botei pântano pra cair. Caiu o mesmo pântano mesmo, velho. O bagulho é PlayReverse da... Como? De bobeira mesmo, velho. Até o mesmo mapa o bagulho é, velho. PlayReverse de bobeira. Vai ser o novo nome da série agora. PlayReverse de bobeira, velho. Bora. Tem alguém pra cá? Já acertei o gerador? Eu acho que eu vi alguém. Eu não tenho certeza, mano. Eu acho que eu vi. Eu não vi, não. Deixa quieto. Eu sou maluco. Eu sou meio maluco mesmo. Vamos seguir aqui, velho. Será que tem gente pra cá? Não. Será que eles vão estar naquele canto ali? Esse gerador aqui é horrível de patrulhar, mano. Se fosse o primeiro que eles fizerem, seria ótimo. É, tem gente aqui já, mano. Vou subir. Ó, a mina tá ali, ó. Hã. A mina tá aqui. Ok, ela camperou o palete. A mina é uma lenda, viu? Ok. Já conseguiu um excelente palete, mano. Vambora, família. Passei por cima? Não, tô dentro, tô dentro. Vou dar a volta por aqui. Ela pulou ali. Eu vou continuar por aqui. Ah, droga. Ela viu, ela viu, ela viu. Tem um cara pra lá, mano. Vou pular aqui. Ela tá aqui na direita. Vai ter que dropar outra parte também, será? É, morreu. Será que eu vim aqui no gerador? Só pra expulsar mesmo? Bom, não tem ninguém pra cá mais. O cara tava aqui, mas vazou já. Ok. Já tomei um gerador. Vamos pegar essa mina aqui. Vamos pegar ela, irmão. Vamos ensinar como é que joga de buba mesmo, ó. Vou botar ela no mesmo gancho que eu fui face campada, mano. Botar ela no mesmo gancho. Vou camperar aqui também, não. Aí não, aí não vou camperar, não. Aí vou jogar na moralzola. Bom, tinha mais de uma pessoa aqui no gerador, porque tá quase acabando. Ah, não, tá, não. Nossa, parecia que tava, velho. Eu vi, parecia que tava mais avançado, mas não. Então ela tava realmente aqui sozinha, tá? Ok. Eles acabaram outro gerador, né? Eu acho que foi lá o da casa, pode crer. Vamos ver. O cara tá aqui, tá. Meg, vamos atrás dela então, fazer o quê? Vamos atrás dessa Meg, irmão. There we go, velho. Ela subiu. Tentar contornar o mais rápido possível aqui. Foi bem rapidinho, eu consegui fazer ali. Entrou no armário? É. Entendi. Entendi, Meg. Entendi pra caralho, Meg. Ó, eu vou usar o Incidious uma vez. Eu vou fazer o Incidious funcionar uma vez. O Baseman é aqui. Ó, o Baseman é aqui, meu amigo. O Baseman é aqui, velho. Aí. Aí eles tão ferrados. Será que eu tento já agora fazer a estratégia, mano? Ó o que eu vou fazer. Eu vou usar o Incidious de uma forma diferente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ficar aqui quietinho. Eu vou fazer isso uma vez só na partida. Só pra falar que eu usei o Perky, mano. Eu não vou ficar lá embaixo. Eu fico aqui em cima. Sem raiz de terror, sem luz vermelha, sem nada. E quando salvarem ela, eu desço e derrubo os dois, provavelmente. Tá ligado? É isso que eu vou fazer. Vou tomar um ou dois, gente. Fazendo isso, vou. Ó. Tem um cara que já tá descendo pra salvar. Ó, quando o gancho mexer, eu desço. Tem um cara aqui. Eu ouvi ele. Será que ele me viu? Salvou, salvou. There we go, there we go. Só uma vezinha só, vai. Meu amigo. Meu. Ainda tem a outra aqui embaixo, mano. Ainda tem a outra aqui embaixo, velho. Meu Deus do céu. Pera, cadê? Cadê a Maggie? Toma. Ela vai salvar. Tô com medo, mano. A Maggie vai salvar se eu pegar essa mina. Toma. Ah, não, velho. Como não? Como não, velho? Vem cá, Maggie. Vem cá, Maggie. Vem cá, Maggie. Deixa a Maggie em paz, vai. Deixa a Maggie em paz. Eu não queria que ela salvasse, mano. Ela se ia ter o armário. Meu Deus do céu. Coitado dos caras, mano. Coitado dos caras. Mas eu não vou mais campeonar, não. Foi só uma vezinha só. Tomei mais um jeito nessa brincadeira aí. Meu Deus do céu, velho. A lenda viva, mano. Eu falei que essa pemba aí pode acabar com a partida, mano. Só usar da forma certa. Se eu fico lá embaixo, não ia adiantar. O cara ia me ver, tá ligado? Agora vamos jogar na moral, como... Como eu geralmente jogo com o Boba mesmo, vai. Deixa os caras lá. Dois no gancho. Os caras vão ficar... Vão achar muito que eu vou camperar, mas eu já só saí de lá mesmo, velho. Meu Deus do céu. Uma camperadinha que eu dei. Ela vai pular. Bloquei a janela. Toma. Nice. E o outro morreu. Um foi salvo e o outro morreu. Ele salvou na hora errada, mano. Meu Deus. A lenda viva. Eu tentei gravar uma aqui antes dessa. Foi no Wormond. E geral quitou, velho. Os caras quitaram. Pior que, tipo, nem camperei nem nada. Eu simplesmente... Eu derrubei o cara e ele quitou. Depois geral saiu quitando. Aí eu nem vou postar, né? Vai ser essa aqui mesmo. É bom cair no mesmo mapa. No mesmo mapa que eu joguei. Aqui, os caras estão aqui se curando agora. Eu não vou mais camperar ninguém, não. Foi só uma vezinha mesmo. Só pra brincar. Aqui é mindgame, ó. Toma. Tomei e fui eu. Tomei e fui eu na cara. Essa mina tá esperta. Camperandou, filho. Aqui eu já quebrei a pallet, né? Talvez ela pegue o looping da check agora. Eu vou só ligar a serra aqui, mano. Ela não vai dropar. Ela dropou. Achei que ela fosse tentar pegar a janela. Mas ela tá muito cagada porque ela morre. Então ela tá com muito medo de morrer. E ela vai morrer. Não vai ter muito o que ela fazer aqui, não. Vou até usar a serra. Pra ver se dá uma chance pra ela. Deu, deu uma chance, deu uma chance. Beleza, foi. Ok, vai. Agora eu vou dar M1. Porque, né? Nossa senhora, eu não acredito que não deu, velho. Não acredito. Mas dá-lhe pallet, né, velho? Uma hora vai acabar as pallets no mapa, filho. GG pra esses caras aqui, mano. Ela desceu? Ela desceu e veio pra cá, né? Pode crer. Vai, vamos ver. Ela pulou aqui, ela pulou aqui. A mina é uma lenda. A mina é uma lenda do vault, velho. Cadê, mano? Ela correu retão. Ela tá com muito medo de morrer, mano. Ela vai jogar muito safe, velho. Vou me aproveitar disso. Porque ela vai gastar tudo que tem no mapa. Hello, amiguinha. Eu sou insistente. Igual o último Lederface, irmão. Não é play real verse. Então tem que ser... Tem que fazer jus ao play real verse, mano. Ser um cara insistente. Fica até pegar. Toma! Derrubei. Ela tá morta no gancho, essa mina. Só vou ver se tem alguém pra cá. Vou dar um chutinho, né, velho? Porque ninguém é de ferro. Agora vou descer e vou matar ela. Que ela morre no gancho. Bora, amiguinha. Vem cá. Caralho, ela subiu? Ela subiu, mano. Ela tá indo pro armário. Ah, a Maggie tá no armário, velho. Quer ver? Toma. Não? Nota de, nota de? Será que a Maggie tá aqui no armário, mano? Seria bem engraçado se ela tivesse, velho. Foi pra vale essa mina. Toma. Não, tá não, tá não, tá não. Tá não, tá não. É que eu achei que a gente podia montar as WF. Daí a Maggie falou, tô aqui no armário, sobe. Só que não. Eu pensei longe demais. Eu fui longe demais nessa. Acabaram o gerador lá, obviamente. É a Maggie lá que tá, inclusive. É a Maggie que tava lá fazendo gen. Ela deu t-bag. Vamos pegar uma t-sql então. Só que ele não tem mais recursos, não, velho. Esses caras não tem mais recursos, mano. Bora, Maggie. Deu t-bag. Agora vai ter que aguentar, Maggie. Deu t-bag. Vai ter que aguentar agora. Ih, toma. Aí, aí caiu no baitzão. Aí caiu em 20 segundos. 10 segundos, né, Maggie? Aí não dá, né, Maggie? Aí não dá nem pra te defender, cara. Não dá nem pra te defender, ô lenda. Ok. Segundo ala dela. Agora vamos olhar o gen. Vai que o cara tava em algum. Vamos ver pra cá, não. Ele podia tá... Não, olha, aquele gen lá tá chutado. Deu pra ver daqui. Então ele não tava lá. Aqui também não. Não tá salvando a mina. Eu vou ficar aqui em cima. Eu vou ficar olhando, velho, pra ver. Deixa eu ver, mano. Uma hora eu vejo ele. Daqui de cima dá pra ver tudo. Caramba, parecia que eu tinha visto alguém ali. Ah, não. Deixa quieto. Eu tava alucinando mesmo. Vamos na Nancy agora, velho. A Maggie correu pra lá. Não sei o que ela correu pra minha direção, porque ela é uma lenda mesmo. A Nancy tá machucadinha também, né? Pode crer. Dá a volta por aqui. Toma. Nossa. Toma esse hit varadão. Toma esse hit varadaço aí, ô lenda. E a Maggie, eu sei mais ou menos pra onde ela foi, né? Caralho, velho. Peraí, eu tô sendo babacoide igual o último Lederface, velho. Só que, né? Eu não fiquei uma pessoa só a partida toda. A lenda. Bom, a Maggie pode ser que ela esteja lá por perto pra salvar. Ou entrou em armário por causa que ela tem redom também, né? Será que eu vejo ela daqui em algum lugar? Vamos ver se eu vejo. Dá aqui, não dá. Peraí, eu vi? Não, aquilo ali era o gerador. Achei que eu tinha visto ela se mexendo ali. Ah, ela ali, ó. Ela ali, ela ali. É só ficar de olho. É o Lederface vigia, irmão. É o Lederface farol. É o farol face, mano. Ela deve ter BT. Pula. Haha, beitada. Beitada. Eu vou ligar a serra só porque eu sou legal. Vamos ver se ela tem o time, então. Vamos ver se ela tem o time, então. Mano, eu não sei porquê. Os caras sempre caem nisso, velho. Entra no armário, tu liga a serra e bate de cara. Quando você bate de cara, os caras saem. Não faz sentido porque a fúria do Lederface, a pirraça dele também dá hit, mano. Não sei, velho. Ele dá uns 5, 6 hits, mano. Depois que ele entra na pirraça dele. E é complicadíssimo de entender o time. Tem hora que tem cara que só sai saindo. Não faz nenhum sentido, velho. Os caras precoces, mano. Eu não faço ideia de onde essa Nancy vai estar, mano. Eu sei que eu vou procurar a hatch, então. A hatch pode nascer aqui, ó. Não, não nasceu aqui. Não já estaria ouvindo. É, naquele barraquinho lá também pode nascer. Mas eu tava lá e não ouvi nada. Então não vai estar aqui. Mas eu vou dar outra olhada só pra checar, né. Vai aqui. Ó, tá aqui mesmo. Tá aqui mesmo. Bora, bora, bora. Sem a Nancy pegar. Sem a Nancy pegar, mano. Bora, irmão. Sai fora, né. Você é meu. É minha hatch. Minha hatch e minhas regras, irmão. Tava aqui mesmo. Não dá pra ouvir lá de fora direito, não, mano. Só se chegar bem pertinho que dá pra ouvir, tá ligado? Agora é só patrulhar as portas e procurar. Ah, achei ela já. Já achei ela. É lenda. Ela tinha adrenalina e eu tenho no edge. Aí a gente vai usar todos os perks. Olha que delícia. Ah, achei que ela ia camperar a pallet. Toma. Eu ainda fico um pouco mais rápido quando eu tô de no edge. Aí não tem muito o que fazer. Ó, usamos todos os perks, velho. Play with voice como? De bobeira, como eu disse no início, né, velho? GGzão. Que cruzóide, né, mano? Que cruzóide que eu sou. Nossa, eu inventei agora essa palavra. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou o rank 4, rank 4, rank 5 e rank 4, mano. Assina o perfil. Olha que bonitinho. O cara... Eu fui o maior atalho na partida. O cara falou que funciona o perfil. Vai, depois, quando acabar o vídeo, eu assino. É, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? De volta à nossa seriezinha do Play Reverse. Amo fazer essa série. O último vídeo que eu postei foi em janeiro, então tem muito tempo. Mas tamo de volta aí com essa seriezinha que eu sei que vocês amam. É... Fala aí nos comentários se você quer que eu traga mais vezes essa seriezinha aí. Que eu adoro gravar. É muito divertido. E pegamos um boba de Insidious. Meu Deus do céu. Insidious e Noez, mano. Meu Deus do céu. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí